Olá pessoal, vamos continuar nossa aula de sistemática vegetal. Agora a gente vai começar a estudar os grupos das angiospermas, a última aula de as características gerais delas. Vamos ver as angiospermas, vamos começar falando dos grupos basais. Então de início, lembrando a classificação, quando surgiu as flores e os frutos, o primeiro grupo que surgiu foi as amborelas. Depois a gente seguia aqui o cadograma, as nifeales e por conseguinte as austrobeleales. Esses grupos são muito primitivos, tem características muito arcaicas, por isso são chamados de grupos basais. E são colocados num grado chamado ana, porque não é um clado, eles não pertencem ao mesmo clado, não são grupos monofiléticos, então são chamados de grado ana, amborela, nifeales e austrobeleales. Depois, mais pra frente, surgiu o clado das magnolídeas, onde nós temos as magnolídeas, certo? E depois surgiu aqueles grupos maiores, as monocotiledôneas, as eudicotiledôneas, que a gente vai ver mais pra frente, tudo bem? Então vendo esse grado ana, não é um clado, é um grado, é um conjunto de clados, então vê a ordem amborela, então tem a ordem e dentro das ordem as famílias. Olhando aqui, então essa ordem amborela, elas são plantas lenhosas, ou seja, tem caule grande, não tem elementos de vaso, lembrando que o elemento de vaso é uma característica das angiospermas mais recentes, os grupos mais recentes, então algumas magnolídeas, principalmente monocotiledôneas e eudicotiledôneas, elas possuem, os grupos primitivos não tem, tá? São plantas dióicas, né? Tem macho e tem fêmea. São flores, possuem flores unissexuadas. O pólen é monoperturado, ou seja, o pólen tem uma apertura, só um buraquinho por onde ele vai estourar. E é o grupo mais basal. Aqui a gente consegue ver, eu já falei dessa A deciclada aqui na evolução das angiospermas, só existe a Nova Caledônia, uma ilha lá na Oceania, até por isso ela manteve suas características originais, que é uma ilha, não tem contato com outras plantas. Então as flores são pequenas, como a gente pode ver, unissexuais. A coloração é inconspicua, porque como ela é primitiva, não teve coevolução com insetos, então não tem que atrair insetos, não tem que atrair polinizadores. A polinização é simplesmente por vento, assim como eram as diminospermas. Então as flores não precisam ser vistosas, coloridas, para chamar atenção. Os órgãos são dispostos em espiral, eu percebi nas flores. Os estames são césseis, não tem o filete que prende ele. O carpelo contendo o óvulo e não tem perianto, não tem pétala e não tem cépala. Então uma folha, a gente pode ver que é uma flor totalmente primitiva, diferente das demais. A gente olha aqui, temos a amborela tricópoda, que pertence à família amborelace. Então a gente consegue ver aqui os carpelos, onde os óvulos estão dentro. Aqui são substâncias químicas que produzem para grudar o pólen, quando vem pelo vento. E aqui você vê a antera presa aqui na flor, certo? Esse é o grupo mais primitivo. A outra ordem é das ninfeales. Está vendo que as ordens são minonhales. Elas têm 6 gêneros e 74 espécies. Possuem rizoma. Os hábitos são aquáticos. As folhas são flutuantes, aqui as raízes estão presas lá no fundo. Não tem câmbio, então elas não têm um crescimento secundário. E possuem muita erênquima. Então elas estão distribuídas em todo o local do planeta que tem água. Pode ver que só não tem em locais desérticos, quentes e desertos frios. As flores são polímeras, tem vários elementos florais. Cépalas de 4 a 14, pétalas de 8 até incontáveis, estames de 8 a incontáveis e carpelos de 3 a muitos também. Aqui como exemplo nós temos a ninfeia nifóides, da família Nifeace, que é muito comum aqui no Brasil, nos lagos, em beiras de rio. Temos a Victoria Amazônica, a Victoria Regia, que também pertence à família Nifeace, que é uma folha de Victoria Amazônica. Aí nós temos o outro, para encerrar o Graduana, a ordem Austrobelealis, o nome cumpridão. Tem 5 gêneros e 100 espécies. A classificação é molecular, ou seja, não adianta olhar para elas, que você não vai conseguir morfologicamente colocá-las na mesma ordem. É molecularmente. Antera é presa a pétala, também não tem estilete. O perianto é espiralado, os carpelos são livres e pequeno porte, são pontas de pequeno porte. Então a gente vê aqui distribuídas no Sul, aqui na região do México, na Flórida, algumas ilhas aqui das Antilhas, Japão. E aqui o Sudeste Asiático, Vietnã, Laos, Tailândia, China. Então aqui a gente tem a Illicium Anisatum, da família Iliace, dá para ver que as anteras são muitas e elas não têm um estilete, elas estão, um filete, desculpa, elas estão presas diretamente nas pétalas. E para encerrar essa primeira parte, temos as Clorantales. Essa ordem não é nem Magnolídia e nem do Graduana. Ele simplesmente está ali colocado, porque não tinha uma classificação ainda para colocar essas plantas. Então tem quatro gêneros, 75 espécies, é um grupo pequeno. Os nós são bem espaçados, grandes, folhas perenes e opostas. As flores estão contidas em florescências e são unissexuadas. A maioria é arbórea e vivem em florestas úmidas. Tudo bem? Se a gente olhar aqui, então, no Cerrado, na Amazônia Brasileira tem, na América Central tem, e lá no Sudeste Asiático, na Oceania e Madagascar. Então você vê que as folhas são opostas e são perenes, e as flores são em florescências, tá? Na forma de espiga. Olhando aqui, a gente tem o Clorantus, da família Clorantace, certo? A gente vê, são folhas bem diferenciadas. Olha os estâmines ali, de amarelinho cheio de pólen. E agora a gente vai entrar no Clado das Magnolídeas, tá? As Magnolídeas não é uma ordem, tá? O Clado Magnolídea contém as piperales, a família, a ordem piperales, a ordem canelales, a ordem magnoliales e a ordem laurales, tá? Mas o que tem em comum esse grado? Esse Clado é um grupo mais diverso dentre todos os que a gente está falando, e eles apresentam sinapomorfias moleculares, ou seja, também é só molecularmente que você consegue classificar elas. Como, por exemplo, todas apresentam os alcalóides benzilissoquinolínicos, né? Meio complicadinho de falar. Mas só esse grupo de plantas, tá? Essas quatro ordens aqui apresentam as substâncias químicas. Por isso foram colocadas num Clado chamado Magnolídeas, que não é ordem na família, não é nada. Vamos ver as ordens. Temos a ordem piperales, que é bem conhecida no nosso dia a dia. São plantas arbóreas ou herbáceas. As flores são reduzidas em espigas, não tem perianto, né? Não tem sépala, não tem pétala. São aromáticas, tá? Elas têm células oleíferas, então quando cortada, quando quebra, libera o odor. E o câmbio é pouco ativo, ou seja, não forma aquele caule grosso. E vamos ver algumas famílias. Aqui, a mais famosa é a pipernigro, que é a pimenta do reino da família piperace. Então, as piperaceas, as pimentas, não são monocotileiras nem as dicotiledônias. Elas pertencem ao clado magnolídea, são piperales, da piperales, da ordem piperales. E temos a aristolóquia gigante, é o papo de peru, que é da família aristoloquiasse. Então, lógico, cada ordem tem várias famílias. Em algumas aulas, eu consegui colocar todas. Agora, aquelas que têm muitas famílias, selecionei as mais comuns, as mais conhecidas, para não ficar uma aula gigantesca. Então, aqui nas piperales, na ordem piperales, tem a família piperace das pimentas e a família aristoloquiasse do papo de peru, que é uma folha de flor gigante. Dentro da ordem canelales, nós temos plantas com sépalas e pétalas distintas. Então, pela primeira vez, a gente consegue distinguir pétalas e sépalas. Até então, na evolução, era tudo igual. Até as piperales, você não conseguia distinguir. Então, isso mostra a evolução das flores. Os estames são numerosos. O embrião tem dois ou mais cotiledones. Então, olha aqui, não dá para colocar em monocotiledones ou dicotiledones, como antigamente era. Por isso que eu falei naquela aula lá de evolução das plantas, das angiospermas, que não se fala mais dicotiledones. Porque, por algumas características, essas magnolídeas eram colocadas em dicotiledones. Mas, molecularmente, uma análise filogenética, viu que não tem nada a ver. Por isso que agora é eudicotiledones. Os cartelos são livres, né? Aquela estrutura que contém o óvulo, que está dentro da osfera. E também não tem elementos de vaso ainda. Tudo bem? Não tem elementos de vaso. Então, aqui temos a drimes ointere, que é a casca de anta, da família ointerace. Que é a família mais comum. E temos agora a ordem das magnoliales. Tá? Então, ó, ales, ordem. 2.820 espécies descritas. O endosperma abundante, o embrião é extremamente pequeno. As flores têm receptáculos alongados. O perianto é trímero, ou seja, elementos, sépalas e pétalas de três, ou múltiplos de três. E vários estames e carpelos livres, tá? Então, os carpelos não se juntam formando o ovário. Tudo bem? Como a gente conhece nas outras plantas, que é nas mono e nas odico. E são plantas muito bonitas usadas em ornamentação. Aqui, por exemplo, temos a mais comum, que é a magnólia granflora. Que é da família magnoliace. Certo? Então, dá pra ver aqui os estames. Tá? E os carpelos estão internamente. Aqui a gente tem a magnólia ovata, que é comum no Brasil. Era utilizada em paisagismo, em praças, tudo. Mas daí começaram a achar que elas tinham substâncias químicas perigosas, alucinógenos, e começaram a retirá-las. Mas hoje, sabe-se que não é não. Isso era só lenda também. Tá? Também da família magnoliace. E aqui, agora, algumas espécies comuns no nosso dia a dia. Por exemplo, a temoia, a nona escoamosa, conhecida como pinha ou fruta do conde. É da família anonace. Ela também é uma magnoliace. Um outro exemplo, a graviola. Também é a nona muricata, da família anonace. São do mesmo. Então, a gente pode ver aqui que eles pertencem. A nona, a temoia. E a graviola, ao mesmo gênero. Certo? E agora, temos a ordem laurales. Certo? 2.800 espécies. São muito odoríferas. São plantas muito cheirosas, muito utilizadas na culinária pelo seu aroma. Folhas são muito reticuladas. Então, aqui a gente consegue reconhecer os representantes dessa família, dessa ordem, desculpa, da ordem laurales, pelas folhas. Se a gente olhar nessa primeira figura aqui, a gente tem o feixe vascular central e sua ramificação. Mas dá pra perceber que essa ramificação se ramifica muito mais. Parece que tá trincando. Então, as folhas das laurales são muito reticuladas. Isso aqui é uma característica somente delas. As anteras têm aberturas valvares. Então, se você ver aqui, eu tenho essas aberturas. Isso chama de deicência. Lembra de frutos deicentes e indecentes? Os frutos deicentes são aqueles que abrem sozinho. Os indecentes, não. Precisa de um animal, por exemplo, pra quebrar ele e liberar. Então, as anteras de laurales são deicentes. Elas abrem sozinha e liberam pólen. E as flores são trímeras, né? Três e múltiplos de três. Como exemplo, nós temos a canela. Cinnamomon vero, da família Lauraceae. Então, ordem laurales. Família Lauraceae. Então, olha aí. São plantas oleíferas. São plantas que produzem odor. Que a gente usa na culinária. O próprio louro. O louro é o exemplo mais comum, né? Que se usa pra cozinha feijão, principalmente. Pra fazer cozidos. Olha a folha como é extremamente reticulada. E se você pegar uma folha do louro, que tá desidratada, ela perdeu a água. Mas as moléculas voláteis, as moléculas que a gente quer de cheiro, que vai dar sabor ao alimento, dar aquele odor cheiroso na comida, ainda estão lá, tá? Não são voláteis. Também da família Lauraceae. Aqui um outro exemplo é a embuia. Ocoteia porosa. Também família Lauraceae. Certo? Pra ver que não são plantas grandes. O cânfora, né? Que é usado aí em produtos de limpeza. O cinnamomo cânfora. Também da ordem da família Lauraceae. Aqui dá pra ver os frutinhos. Não consegui nenhuma foto da flor, mas consegui dos frutos. Certo, pessoal? Então, essa primeira aula de angiospermas, a gente viu os grupos basais, né? O grado ana, tá? Amborelares, nifeales, austrobeliares. E as magnolídeas, que é um clado, né? Formado por quatro ordens aí. Dentro das ordens, nós conhecemos algumas famílias. Tudo bem, pessoal? Bons estudos e até a próxima aula do maravilhoso mundo das plantas.